E aí E aí Seria legal a galera já ganhar posição né espalha aí velho Onde é a porra do bó? Final reto ou aqui pela rua? Ó, aqui tem a escada e aqui nessa rua lá no fundo tem outra escada. E ninguém vai esperar lá? São essas duas escadas que sobe. Vamos, quem vai esperar lá? Onde dá pra subir, alemão? Final aqui dentro do galpão ou nessa rua aqui até o final? Beleza, ele tem que entregar aqui? Tem que entregar lá em cima. Ah, beleza. Quem vai ficar lá em cima? Oi? Tem lugar alto pra ficar. Tem lugar alto pra ficar? A laje aqui. Nessa parede, do outro lado dessa parede aí tem a escada que sobe. Irei ficar no pé da escada. Quem vai segurar o bop? Quem vai ficar lá em cima? Não, no bop, no objetivo. Você vai, pernilongo? Quem vai ficar lá em cima no bop? Pernilongo? Sozinho? Ela vai junto? A gente vai aqui pelo fundo, pelas rodinhas aqui. Não, precisa ficar sentado. Ó, tem que segurar aquela passagem ali. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui pro meio aqui, eu não mato. Vou pra lá, vou pra cá. Fora. Então, ali, tio. Meio hora já tá com lá. Ô, tá filmando aqui, ô, Zé? Figuti? Tá filmando aqui? Tá contando? Tá, tá com 1 minuto e 24, 25, 26. É isso aí. Valeu. Eu acho que começou, hein? Ouviu, Peter? Eu ouvi um barulho, tipo, de câmera no outro lado. Ah, tá. Então... Não, eu quero... Eu quero ver na hora que eles começarem. Começou! Valendo! Valendo! Malho, você quer olhar qual? Olha o que eu fiz? Deixa eu ver aqui. Passou um 5 pra esquerda. Ele está ali, ele está ali, ele está ali pra trás. Tá vindo a bolinha pra cá. Vindo a bolinha pra cá. Tem que ver a visão da área de briefing. Já tem uma urina, estava na área de briefing. A ponta deve subir a rua. Tem alguém nas lojinhas? Cadê o outro que você está aberto? Cuidado aí, olha aí, irmão. Cadu não está no jogo, mano. Ele não está jogando. Ah, é verdade. Obrigado pelo ouvido. Ui! Ah! Vai, que barulho no jogo. Vou contar a trinta. Tchau! 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 Tem alguém nas lojas Pegando a extrema esquerda Peguei um Peguei um Mano, não tem ninguém nas lojas O cara deu o peito inteiro E ninguém fez nada Os caras estão botando a cara aí Calma, calma, calma É nóis De trás não vem Tem que cuidar com os caras que estão aparecendo um pneu ali Tá vendo aí? Não Passa aí Contato? Pelo freio, você dá pra ver Tá, eu tô segurando os pneus aqui, extrema esquerda Alguém já viu o VIP deles? Alguém já viu o VIP? Pode Pode Cuidado com as janelas Segura aí que eu vou voltar lá na posição anterior Vou ver lá Eu vou ver se eles estão estão concentrando em todo mundo lá na fazenda Eu fiz uma péssima escolha vindo pra cá Peguei uma primeira Sabe a primeira aqui? Aham Lá em cima chegou a ver alguém? Não Como é que tá aí, Figuti? O Figuti tá sem rádio, né? Não sei Cara, ali teve um momento que o cara chegou em mim Pessoal da direita, Carlão, Magu, como é que vocês estão aí? Tá limpo, Mar Tá Olha, tá aqui do lado do Mar Que Mar? Do meio Do meio Do meio Beleza Cuidado aí, se eles atiraram o lado central, né? Tá Atualização do VIP? Nada ainda Quer dizer que acabou? Não, foi caminhão Que susto Que susto Esse estilo, né? Caralho, mano, os caras não vão avançar mesmo? Tem um contato só No corredorzinho do meio Da esquerda Queria ver Cuidado em cima Cuidado em cima O Só nesse daqui Oi? O Figut tá lá, só que ele ficou sem rádio Ok, segura o que eu tô indo pra aí, Carlão Ele vai morrer, Carlão E aí, Carlão Vamos lá. Vai, caralho. Bota a cara de novo, mano. Esse cara não bota a cara, velho. Cansei. Ele tá botando só o tecinho da cara, mano. Lá naquele corredorzinho? É. Acabou de passar no meio da mão. Passou onde? Passou onde? Ele deve estar entrando no mato aí. Do seu lado direito da casinha. Opa. Estão aqui, estão aqui. Estão aqui. Tem cara na lojinha aí? Deles? Qual a situação? Avisa aí, qual a situação? Sem visão no meio da rua e sem movimento, pelo menos, na porta vermelha ali da saída da garagem do chão. Lojinha. Quem tá na lojinha? Está no Figuti. Agora já não estamos mais. Figuti tá sem comunicação. Figuti tá sem comunicação. Tomando... Eu tomei de ricochete aqui, eu não sei de onde foi. Bateu atrás de mim. Aqui? Não, eu tava aqui. Ou tá vindo dali ou tá vindo dali. Em cima, não tem? Tem alguém nas lojinhas? Calma, 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 sai. Eu vi, eu tô caçando ele faz tempo, mano. O Goya tá com você ainda. Vê se alguém consegue cumprir, vê se o Figuti tá vivo ainda. Eu vou lá, mano. Eu vou lá ver se o Figuti tá vivo. Vai. Eu vou lá ver se o Figuti tá vivo. Vai. Morto, morto. 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 Morto não fala. Morto. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri